Vamos falar sobre o carnaval que está chegando, está aí, amanhã sexta-feira já tem gente que já está de olho na folia e a gente sabe que muita gente costuma beber, ingerir bebida alcoólica e acidentes de trânsito acabam acontecendo por conta desta embriaguez ao volante. Para conscientizar as pessoas sobre os perigos de misturar álcool com direção, em Arassatuba vai ser realizada hoje uma carreata com os órgãos de segurança contra a embriaguez ao volante. A Jéssica Tábuas está chegando agora com todas as informações a respeito desta ação que faz parte da campanha, né Jéssica? Se beber não dirige, é isso? Exatamente, Sandro. E essa carreata já é bastante tradicional aqui na cidade, tem o objetivo, como você disse, de conscientizar os motoristas para não misturarem álcool com direção porque isso realmente não dá certo, viu? Eu estou recebendo aqui o Carlos, que é o organizador dessa carreata, vai falar um pouquinho dessa ação para a gente. Carlos, bom dia para você. É uma carreata bastante expressiva, que tem o apoio aí, a presença de várias instituições, inclusive um carro batido que vai estar circulando nessa carreata para chamar a atenção das pessoas, né? Bom dia, Jéssica. Realmente, com essas ocorrências e incidências de crimes de trânsito envolvendo embriaguez no volante, anos anteriores, esse ano novamente, com toda a composição da segurança pública e mais algumas outras instituições, nós estamos realizando uma campanha, inclusive nessa campanha, uma carreata, que estarem percorrendo as vias da cidade, que a gente pode depois também mencionar todas essas vias, e também um carro prancha, né? Sobre esse carro, um carro sinistrado, né? Para que sensibilize a população sobre os riscos, né? De gestão de bebida e tomar o volante do veículo. A gente vai ter a presença de polícia militar, polícia civil, helicóptero Águia e muito mais. Sim, teremos a polícia civil, por exemplo, a polícia militar com a infantaria, o corpo de bombeiro, a polícia ambiental, a polícia rodoviária, né? Enfim, todas as polícias envolvidas, polícia militar, bem como outras instituições da saúde, envolvendo aí instituições da educação e outros que estão aí também, podendo a população também fazer frente e participar dessa carreata, que é muito importante. Agora vamos lá, a carreata acontece hoje, nessa quinta-feira, às 4 horas da tarde, e de onde que vai sair essa carreata e quais os pontos que ela irá percorrer? Iniciaremos essa chegada e a partida de fronte ao CPI-10, ali nós tomamos a aviação, depois a Silva Grota, a Silva Grota tomamos a Avenida dos Araçás, fundadores, Manuel Carvalho Santana, Odorino Perenha, Valdir Felizório de Moraes, Pompeu de Toledo, a Brasília, Avenida Brasília, depois pela Anhanguera, tomamos depois a Avenida da Saudade, até a Pompeu, da Pompeu, retomamos até a Avenida Brasília novamente, seguimos até sentido a Praça Ruberbosa, pela Luiz Pereira Barreto, contornamos a praça, e Carlos Gomes, Duque de Caxias, Rangel Pestana, Marcilio Dias, Jorge Meli Rezec, saímos na Clíblia de Almeida Prado, Avenida 2 de Dezembro, Prestes Maia, José Ferreira Batista, Rua do Fico, tomamos pela 15 de novembro, General Grissério, Rua Tiradentes, e encerramos na Escola Cívico-Militar. Tudo certo, Carlos, muito obrigada pelas informações, então a gente viu, né, Sandro, que a carreata irá circular pela cidade toda, o pessoal da cidade já fica atento para essa ação que vai acontecer hoje, agora eu mostro para vocês, trago dados importantes, já que a gente está falando de direção e álcool, né, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Sandro, somente aqui em Aracatoba no ano passado, 191 casos de embriaguez ao volante foram registrados na cidade, o que chama a atenção, é claro, e números aí do Ministério da Saúde apontam que em média, a cada hora, pelo menos uma pessoa morre no país por conta de acidentes de trânsito envolvendo direção e bebida alcoólica. É, os riscos, né, existentes aí no trânsito, eles estão presentes no dia a dia, né, você pegou o carro, pegou a moto, caminhão, ônibus, qualquer veículo, automotor, até de bicicleta, tem o risco no dia a dia, pedestre, né, todos nós corremos riscos diários, só que se a pessoa dirigir embriagada, esses riscos, eles vão ser potencializados, e o trânsito no Brasil mata mais do que qualquer guerra espalhada aí pelo mundo. Então, gente, consciência, muitas vezes a pessoa ingere bebida alcoólica e pega o veículo porque não conhece ninguém que perdeu a sua vida dessa forma ou não tem nenhum parente que aconteceu isso, né, mas consciência, gente, vamos ter sabedoria e ninguém é obrigado a não beber, né, a pessoa está numa festa, pode beber, mas pega um carro por aplicativo ou vai de carona, é a consciência. E uma campanha como essa, uma ação como essa é importante, é um alerta, né, mas depende de cada um o exercício desta consciência no dia a dia, o carnaval é bastante preocupante. Então, juízo, hein, precaução. Muito obrigado, Jéssica, pelas informações.